Bom dia a todos que acompanham a coletiva da Remo TV Vete Nacional, coletiva com o lateral esquerdo, Nathan, a gente começa as perguntas do Bruno da TV Liberal. Bom dia, Nathan. Primeiramente, parabéns pela estreia, primeira partida, já como titular e deixando uma boa impressão. Qual a sua avaliação individual desse jogo que você teve contra o Tapajós? Bom dia, Bruno. Então, é a forma de trabalho, né? A gente vem trabalhando muito firme, buscando um resultado que é muito importante, né? Igual o Catalá passa pra gente, é jogar livre e com o objetivo é só manter a vitória. Agora vocês vão ter um compromisso muito difícil pela Copa do Brasil. Apesar do time não tá numa divisão inferior de vocês, mas é um time que ainda não começou na temporada, ainda não tem nenhum jogo oficial. Provavelmente vocês não têm muita informação do Porto Velho. Isso torna pra vocês, talvez, mais difícil chegar lá num gramado desconhecido, um campo desconhecido, um adversário desconhecido, pra conseguir essa classificação? Então, é normal, né? Todos os jogos são difíceis, né? Mas a equipe tá muito bem preparada, né? A gente tá buscando sempre o resultado, que é muito importante. E manter a cabeça erguida e chegar lá e fazer o bom trabalho. Natan, você agora vai pra uma boa disputa, como se diz na gíria, né? Você e Raimar. Você joga diferente do seu companheiro? Como é que o Catalá quer que você jogue ali para aquele setor esquerdo? Então, ele sempre faz o mesmo trabalho que ele passa pro Raimar, né? A gente sempre faz o trabalho dele excelente e a gente busca o melhor pra gente, né? Como eu e Raimar, são excelentes jogadores e aí a gente só trabalha firme mesmo. Eu percebi no jogo passado, você, no entendimento ali com o Marco Antônio, né? Tanto que no primeiro gol que o Ítalo empatou, você participa da jogada. Começa com você, você mete pro Marco Antônio, Marco Antônio cruza a bola pro Ítalo. Sim, a gente é bem entusado, né? A gente tá entusando cada vez mais nos treinamentos, a gente tá se reconhecendo, que é muito importante pra gente. Agora, aquela jogada de linha de fundo, cruzamento pelo lateral esquerdo, tem feito também, tem treinado isso? Bom, a gente treina todos os dias ali pra melhorar e a gente faz o excelente treinamento ali. O que você pensa agora de uma competição que é fora do estado? Primeira viagem do Clube do Remo, fora do estado e outra competição a nível nacional, que é a Copa do Brasil. A gente pensa fazer o melhor, né? A gente sair daqui e ir lá, buscar o resultado, né? Que é muito importante essa Copa do Brasil. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva na Remo TV Bet Nacional e até a próxima.